Fala, poxinha! Beleza? Pensou que ia se livrar de mim depois do Enem, né? Não, eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o melhor professor e maior do Brasil de matemática pra te dar aqueles bizus finais. Quem? Professor Paulo Pereira, do Equaciona Matemática. Professor, eu tô muito feliz com a sua presença. Mais uma vez, obrigada, tá, por estar aqui no meu canal pra ajudar os poxinhas nessa reta final. E agora a palavra é com você. Bom, primeiro, muito obrigado, né, pelo convite. Tô animadaço de estar aqui, podendo falar pro seu público. Parabéns pelo canal, incrível. Espero que eu possa contribuir com vocês com a provinha de matemática que tá chegando aí no final de semana. Com certeza, não tenho dúvida. Gente, ó, o canal dele vai ficar aqui na descrição. Eu sei que você já conhece, eu sei que você já conhece, porque, ó, primeira colab do canal de respeito, né? Vamos lá, gente. O Enem é domingo, ele trouxe os bizus finais, eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas não se esqueça, deixa muito like nesse vídeo pra gente trazer mais colabos. Inscreva-se no canal, que é muito importante, né, professor? Com certeza. E bora lá, o que você trouxe aí pra gente hoje? Bom, Lu, o que que acontece? Primeiro, o candidato tem que entender, claro, muitos já sabem disso, que a prova do Enem é aquela prova diferentona, né? Bem diferentona. Ele não vai ter a questão do número de acertos, mas sim da qualidade dos acertos. E o que é muito legal nessa prova, pelo menos na parte de matemática, é que as questões mais fáceis valem mais pontos. Como assim, Paulo? Não, é isso mesmo, pessoal. A gente tem a TRI, que é uma fórmula que vai pontuar as questões. É como se ela fosse uma régua, sabe? Uma tábua. Toda questão começa ali no meio, em 500, e aí, dependendo da relevância, ela pode aumentar ou, então, diminuir. E você tem que ser estrategista, cara. Você tem que saber o conteúdo, tá preparado, claro, mas pra você mandar bem, você tem que ser estrategista. Só que a notícia boa é que eu vou te dar esse bisu agora, um resumão maravilhoso, que vai te ajudar a mandar bem na prova. Você sabia que, por exemplo, é possível, com 35 acertos, você fazer 920 pontos? Passada. Muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente que acerta 35 e faz só 720, 780. Por quê? Claro, não são as mesmas 35 questões. O que pontuar 920, ele mandou super bem. Ele escolheu corretamente as questões mais fáceis. E o outro, provavelmente, que teve uma nota menor, acertando a mesma quantidade, você teve ali uma aleatoriedade. O cara saiu fazendo só e, enfim. Então, eu vou te passar todos esses bisus agora. Fica comigo até o final, que vai valer muito a pena. Presta atenção, hein, pô. Sabe que eu sofria muito com isso? Porque eu fui vestibulando durante 5 anos. Então, nossa, eu já fiz mais de 200 ENEMs. Não, sério. Fazendo o mesmo ENEM, foram mais de 10. Desde o meu ensino maneiro. Para mim, é um sofrimento. Maneiro. Eu sou formada na faculdade de ENEM, eu falo isso. E eu sofria muito com o TRI, por quê? Eu tinha mania. Sabe aquele toque? Eu queria fazer as questões na ordem. Sim, eu também entendi. E, além disso, quando eu achava que a questão era difícil, nossa, é um desafio para mim acertar essa questão. Aí eu ficava 20 minutos no raio da questão, errava ou acertava a questão, que era difícil. Eu acabava perdendo muitas questões fáceis, depois eu ficava... Porque não dava tempo de terminar. Sim, sim. E aí, até aprender realmente a fazer o ENEM, né? Porque fazer o ENEM é uma arte, digamos assim. Com todo o seu. Não é simplesmente como fazer uma prova de concurso ou de qualquer outro vestibular. Você tem que ser estratégico. É exatamente isso que você falou. Então, acho que faz toda a diferença. Por isso que eu sabia que eu estava me dando a pessoa certa, né? Não sou boba, né? Lu, você tocou num ponto fundamental. Você tem dentro da mesma área de competência, uma questão, digamos, fácil e uma questão difícil. Se dois alunos, A e B, por exemplo, acertarem somente uma, a nota pode ser diferente. O que acertar fácil vai pontuar mais do que aquele que acertar só difícil. Por quê? Qual que é a lógica? Se você está na mesma área de competência, o que a TRI vai entender? Poxa, esse camarada aqui, ele acertou a fácil daquela competência, mas errou a difícil. Está legal. Isso é coerente. Agora, faz sentido ele ter errado a fácil e acertado a difícil? Não faz sentido, né? Mesmo na área de competência. Então, a TRI vai entender que foi um provável chute. E aí, vai despontuar ele. Exato. Então, cara, isso é uma boa notícia parar para pensar, né? Você tem que catar as questões fáceis da prova. E entre fáceis e média, a gente tem normalmente umas 35 questões na prova. Então, são essas que você vai ter que buscar. Mas, Paulo, como que eu vou saber? É o que eu vou te dizer aqui agora. Eu vou varrer competência por competência. Está aqui anotadinho para você, dizendo o que você tem que procurar e priorizar na hora da prova. Show? Ai, gente, como eu queria ter visto isso na minha época. Vamos lá, então, professor. Vamos lá. Vamos começar aqui com a competência número 1, que vai falar de conjuntos numéricos, padrões numéricos e também contagem. Contagem é a famosa análise combinatória, né? Bom, conjuntos numéricos. Entender dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos reais, tá bom? São aqueles cálculos simples, sabe? Continha com vírgula, multiplicação, somar. Aqueles problemas tranquilos. Esses são muito importantes, porque, em geral, são fáceis. Tem que catar isso na prova e começar fazendo, tá bom? Competência 1. Padrões numéricos. Basicamente, PA e PG, sabe? Mas qual que você vai dar mais atenção? Você identificou lá a questão de PA? Tem que fazer. Não pula, não. Se identificou que é de PG, pode ficar para uma segunda passagem. Pode deixar de lado, porque, em geral, ela vai ser média ou podendo ser até difícil. A PA, normalmente, vai ser fácil. Tem que parar e tem que fazer logo, tá certo? É porque está na mesma competência, né? Exatamente. Então, a PA é mais fácil do que a PG. Exatamente. Deve ter ali uma questão de PA e talvez uma de PG. Sendo PA, pega e faz. Porque, na maioria dos casos, vai ser fácil. Então, ela vai valer bastante ponto. Se aparecer PG, de repente, você pode pular. Ainda mais se for um textão grande, assim, sabe? Isso aqui é uma progressão geométrica. Você pode deixar para uma segunda passagem para a prova. Porque ela tende a ser média ou difícil, tá? Faz carinha feliz. Leu? Ai, você faz carinha feliz. Aí, depois, você volta só nas questões. Se sobrar tempo, você vai na difícil, meu amigo. Primeiro é fácil. Exatamente. Por exemplo, a competência 2 são as geometrias. Plana, espacial e analítica. Está nessa ordem de prioridade. Primeiro, foca nas planas. Vamos lá. Polígonos, polígonos regulares. O triângulo equilátero. O hexágono regular. Eu adoro de metrô. De verdade? Pô, maneiro. Quer saber a fórmula do triângulo? Quer saber aquela? Aquela. Quer saber? Eu não pensava em matemática. Não, porque eu acho que eu lembro até hoje. De verdade? Altura. Ai, aí você me fez. Tá bom. Área. A área é L ao quadrado raiz de 3 sobre... Isso aí. Olha, é. Quase vezes. Sobre 4. Sobre 4. Perfeito. Mandou bem. Isso cai muito, inclusive. Mandou bem. Altura é parecida. L raiz de 3 sobre 2. É, eu lembrava que era parecida. Mas também já tem muitos anos. E qual é o bizu do hexágono regular? O hexágono, ele se subdivide em 6 triângulos equiláteros. Então, olha. 6 triângulos equiláteros, 6 hexágono regular, né? E aí, teorema de Pitágoras, claro. Eu chamo carinhosamente de Tio Pit. Vai cair na tua prova. Não tem jeito. E é fácil. Então, identificou, pega e faz. Espacial, prismas, áreas e volumes, basicamente. E cilindros. Dá uma atenção especial aos cilindros, que é bom. E é fácil. Paulo, e esfera? Esfera é uma fórmula um pouco complicada. 4 terços de PR³. Normalmente, ela vai ser taxada como média para difícil. A menos que a questão vencer. Adote pi igual a 3. Aí, ela se torna fácil. Aí, pode pegar e tentar fazer, sim. Então, viu a observaçãozinha embaixo. Adote pi igual a 3. Opa! Pode fazer que, no geral, vai ficar fácil, né? Projeção ortogonal. Que é a ideia que eu sempre dou assim. É aquela visão de topo. É imaginar o sol de meio dia fazendo sombra no objeto. Pronto. Show? Isso fica a dica. Isso é importante, né? Analítica. Não é tão importante, mas tem crescido, sabe? Tem mudado um pouco, né? Tem aparecido mais. Mas, basicamente, ponto reta e circunferência. É bom você dar uma atenção, mas não precisa priorizar. Entende? Se você identificar a plana, pega e faz. Ah, podendo ser trigonometria no triângulo retângulo também. Seno, cosseno, tangente. Somente dos arcos notáveis. 30, 45, 60. Se aparecer trigonometria na circunferência, pode deixar um pouquinho para depois. Se sobrar tempo, você volta e faz. Show? Beleza? Está notando, né? Presta atenção. É isso aí. Agora, Lu, é o seguinte. As mais importantes, tá? Competência 3 e competência 4. São 7 ao todo, né? Da 3 e da 4, você pode ter até 22 questões da prova. Praticamente metade está concentrada aqui. Nossa! Só vai saber quem ficou até aqui. Muita coisa. Eles acham que competência é só na redação. Viu? Tem também. Olha só. Vamos lá. Para 3. Aplicações da razão. Razão é uma divisão, né? Então, vamos lá. Velocidade médica. Paulo, isso é física. Mas é uma razão. Pode aparecer na matemática, tá? Espaço sobre tempo. Lembra disso? Sim. Show de bola. Delta S sobre delta T. Aí. Daí, falou até o nome bonito. Eu fui vestibulando, mas você não quer. Oh, manda bem. Gostei. Curti. E densidade, lembra? Densidade. Ah, é sobre volume? Não. Volume está certo. Embaixo. Densidade. É igual. Caraca, não lembro. Massa. Massa sobre volume. Massa sobre volume. Estou chocada. Eu fui com raiva quando eu esqueço. Foi bom, mas foi bom. Acertou metade. E podendo ser densidade demográfica também, tá? Pode cair. Porcentagem, claro. O que é uma porcentagem? É uma divisão por cem. Então, isso, claro. Pô, cai pra caramba. E muito importante. Apareceu isso, faz. E não só na matemática. Cai em tudo. É, cai em tudo, né? Cai direto. E o ponto alto aqui da competência 3, escala. Sempre cai de mapa, enfim, de objetos. Podendo ser escala, que você trabalha com medida linear, que é a clássica, mas podendo ser medida diária. Mas, Paulo, o que eu faço quando for medida diária? Só elevar o quadrado. E se for uma medida volumétrica, eleva o cubo. Tranquilace, muito importante, cara. Isso vai cair. Cai todo ano e vai cair de novo. Pode confiar. E tem revisão no seu canal essa semana sobre esses assuntos aí que mais que ele tá... É, com certeza. Então, já procura lá, caso você não seja inscrito, Equaciona com Paulo Pereira. Mas tem que se inscrever, cara. Não adianta só assistir. Você tem que se inscrever, pô. É o mínimo que você pode fazer pra retribuir, não é não? Isso aí. Obrigado pelo carinho. Competência 4, que junto com a 3 são as mais importantes, né? Vamos lá. Grandezas proporcionais. A maior parte da prova tá concentrada aqui. O que eu digo com grandezas proporcionais? Olha, divisão proporcional, regra da sociedade e também a famosa regra de 3. Que pode ser simples ou pode ser composta. Mas cuidado, nem tudo é regra de 3, tá? Mas a maioria. A maioria dá pra usar uma regra de 3 tranquila. Essa parte é muito importante, pessoal. Competência 3 e 4. Show? Tá acabando. Competência 5. Não tão importante. São as equações, inequações e funções. Pode ser ali função do primeiro grau ou segundo grau. Ok, pega e faz. Vou repetir. Apareceu equação do primeiro grau, inequação do primeiro grau, função, faz porque é fácil. Vai valer ponto. Do segundo grau, máximos e mínimos, também faz. Exponencial logaritmo, já pode deixar pra um segundo momento. Graças a Deus! Log, meu Deus! Pessoal não curte, né? Eu tenho até um funkzinho, você conhece? Se tu quer memorizar, vai ver que esse macete é top. O log do produto vai virar a soma dos logs da propriedade. Aí, isso aí, ó. Essa batida é minha. Gostei, hein? Gostei. Vamos fazer um clipe aí. Vamos lá. Competência 6, tratamento de informação, que é a parte gráfica. Não tem gráfico só em função. Vai ter gráfico de setores, aquele pizza, né? O famoso tem que saber interpretar isso. Tá muito racionado com porcentagem. Gráfico de barras, gráfico de colunas, gráfico de linha. Tudo isso cai muito, tá bom, pessoal? É importante. E é basicamente interpretar o gráfico. Não tem mistério. Vai estar o gráfico lá. Então, você pode dar uma repassada nisso, que vale a pena. Cai muito. E, por fim, a estatística. Com o famoso MMM. Sabe o que é? Média, moda e mediana. Ah, isso aí é tranquilo. Tranquilaço. Por isso mesmo. Por ser tranquilo, vai estar na prova. E vai ser fácil. E vai ser fácil. Tem que fazer. Só que pode ser a última questão, olha aí. Então, você tem que catar a prova. Imagina você começa com a questão de logaritmo. Mas eu sei logaritmo, Paulo. Aí você vai levar 10 minutos para fazer a questão de logaritmo. Vai acertar. E não vai fazer depois da de moda. Então, lá no final. Quero só olhar o que mais se repete. O que está na moda. Então, prioriza isso. Cai também, sabe o que? Na competência 7. Desvio, padrão e variança. Mas essa você pode pular. Sobrando tempo, você faz tudo. Claro, né? Mas essa você pode pular. Fechou? Fechou, pochinha? Fechou lindamente. Eu estou emocionada. Eu queria isso na minha reta final. Gente, o Enem está chegando. Aquela dica final. Se acalme. Isso aí. Não tem milagre nesses últimos dias. É isso que ele está falando. Revisa só o que é mais importante. Mas assim, o bizu mesmo é vocês prestarem atenção nas questões mais fáceis. Vai buscar a questão mais fácil. Não adianta falar. Eu vou na sorte. Não, porque eu ficava na... Sim, sim. Eu vou ficar na ordem. Sabe o que acontece? São quatro cores de prova. É. Aí, às vezes, realmente, o cara pega uma ordem mais fácil que a sua. Você pega três questões que você não sabe, você pira. Eu não sei matemática. Acabou a prova para você. Você vai ficar nervoso, ansioso, né? Exatamente. Então, vai buscar realmente... Você indica que a pessoa leia primeiro a questão para depois ler o texto? Porque o Enem tem muitos textos, né? Com certeza. Com certeza. Eu também. Isso é ótimo. Perfeito, né? Porque aí, o aluno, vocês conseguem identificar o que é uma questão de compreensão e uma questão de interpretação. Porque faz toda a diferença. Uma questão de interpretação e uma questão de compreensão. Se é compreensão, a resposta vai estar ali no texto com um pouquinho do desenvolvimento seu. Agora, a interpretação vai depender muito do seu conhecimento também de mundo. E aí, isso torna a questão mais difícil. Mas não é isso. Eu adorei. Eu adorei essa aula de verdade. Eu também curti muito. Muito obrigada mais uma vez. Gente, não se esqueçam. O canal do professor está aqui embaixo. Vai lá. Vai prestigiar. E mais importante, deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no meu canal e no dele. É isso, pessoal. Obrigada. Uhul. Valeu.